Drift, 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 Drift Histórias que contam no mic, fazem o filme ficar bem real Tragédia da vida me fazem guerreiro, me deixam mais forte Eu tenho um lote a seguir O compromisso faz parte de mim, sou o que sou nessa trilha As rimas de outrora me deixam feliz Sem papo de droga, sem fitas erradas, sem errada se laçam O que sou desse jogo é fato, é fato, o caminho é longo Cuidado da pista, o derrape é sério Drift, 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 muito sério, bem, bro Now we don't change, Drift, Drift Drift, 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 Dr